Luciana Abreu, um presente dos Deuses. Como é que é a tua relação com as câmaras fotográficas? No início sou muito tímida e fico sempre com a sensação de que estou a fazer tudo errado, mas a dada altura está um trabalho bestial. O que é que te custa mais quando eles começam a pedir pós? O braço, porque o braço quando não está bem apoiado parece que dobra, fica gordo. A mão também é muito complicado, nós às vezes pousamos a mão, mas temos a sensação que estamos a pousá-lo delicadamente, mas não. E dominas as curvas do corpo da forma como tens que pôr para ficar assim aquela coisa que funciona bem em fotografia? Não domino, mas já me começa a sair melhorzinha. Quando eu estou com a sensação que estou a começar a deslocar a anca é quando está a correr bem. Acabaste de fazer uma sessão fotográfica especial para uma marca, como é que foi essa sessão? Foi muito especial porque as minhas filhas acompanharam-me mais uma vez. Estamos a falar, portanto, de produtos para cabelos e elas, como vocês sabem, dão-me dores de cabeça para as pentear. Tantinhas, aqueles caracóis, aqueles caracóis lindos e maravilhosos, mas é tão difícil, tão difícil, são indisciplinados. Eu gosto de andar ao natural sempre, sem maquilhagem. Gosto de fazer um ginásiozinho duas vezes por semana, quando consigo três consigo, mas a maioria das vezes nem duas eu posso. Mas aprendi a alimentar-me bem, que é 90% do trabalho. Para o público é especial, tu és um presente dos teus. Obrigada pelo carinho. Qual é o segredo para tanto salero? É ter confiança em nós. A partir do momento que nós nos amamos e não dependemos dos outros para ter o nosso próprio brilho, tudo muda. Agora nos teus recentes êxitos musicais, tens um videoclipo muito bonito, que não tens nenhuma insegurança em estar com roupas mais reduzidas, com uma atitude mais sexy. Sentes-te bem nesse papel? Eu sinto-me bem nesse papel, até porque um dos papéis principais, que é o de produzir, é meu. Vou gravar agora um ainda mais ousado que este, mas muitos dias cheio de classe, de glamour. Tu controlas tudo isso. A maquilhagem, a roupa, a iluminação, tudo isso ajuda. A luz é milagrosa, favorece imenso. Depois a roupa também tem que ser escolhida com muito carinho. E aproveito para agradecer, porque já tenho quase 4 milhões de visualizações em tão pouco tempo na música tu e eu. Há um takezinho, que é o meu rabiotesito, a aparecer assim de relance. Que eu era assim, ai eu não quero isso, eu não quero isso, parece uma aula. Mas depois de ver gravado, e passa tão rápido, e está tão composto, não é? Também tens fotos sexys e umas no Dubai, que vais partilhando com os teus seguidores no Instagram. Quando coloco essas fotos, são muito poucas, muito estudadas, e devido a campanhas que eu também faço de publicidade. Em aquelas sessões, mesmo que já fizeste uma revista masculina, gostou-te, que foi aliás um grande sucesso? Essa custou-me horrores. Eu não ponho cuecas reduzidas. Se eu puser um setia, eu tenho que pôr uma saia. Se eu puser uma cueca normal, eu tenho que pôr um top. Foi uma guerra. E tudo, porque passavam a vida a dizer que eu, Luciana Abreu, ia morrer juntamente com a Floribela. Que eu nunca mais, depois daquele sucesso, daquele fenómeno, eu ia ter a oportunidade de trabalhar em televisão, porque ia ficar colada eternamente à Floribela. Vocês já me conhecem, eu estou aí, acho que curva.